Olá, o programa Cultivos e Criações começa agora. Confira os destaques de hoje. Municípios da região sul do estado ampliam o cultivo de mamão e vibram com os resultados. Fumo de rolo ou fumo de corda. O município de Lagarto é caracterizado como a terra do fumo. Com a irrigação, o cultivo está sendo retomado por alguns produtores rurais. Beleza racial, rusticidade e fácil manejo. O gado em do Brasil atrai criadores por conta da qualidade da carne e do leite. Esses assuntos você vê agora no Cultivos e Criações. Aí começamos o programa de hoje falando sobre mamão. Municípios da região sul do estado ampliam o cultivo desse fruto e vibram com os resultados. Nossa equipe foi até o perímetro irrigado Piauí, que fica no município de Lagarto. Confira na reportagem. O mamão Havaí, o papaya, que pode ser arredondado ou comprido, é o mais produzido e comercializado em Sergipe. A preferência comercial é pelo mamão de tamanho reduzido e comprido, que tem menos caroço e mais carne. A cor bem avermelhada deixa o fruto ainda mais atrativo. A primeira colheita pode ser feita com sete meses em média. No sistema irrigado, é possível controlar o volume de água, já que a planta tem raiz curta e esparramada. Muito líquido pode ser prejudicial. José Naldo plantou 3 mil pés de mamão e já deu início à colheita. Como o plantio foi feito em mesas diferentes, ele tem mamão para a venda o ano inteiro. O mamãeiro tem vida útil de no máximo 3 anos, mas permite lucratividade com várias colheitas. O processo é artesanal e muitos dos produtores inventam seus equipamentos e tem um jeito especial de arrancar o mamão dos pés, que chega a 3 metros de altura. E na hora de colher o mamão é preciso ter cuidado, porque ele não pode ser machucado. José Naldo, chega para cá. Você tem esta vara aqui mais ou menos 3 metros e meio. Foi você que inventou? Fomos nós que inventamos aqui conforme a necessidade do plantio. E aí, conforme vai aumentando o tamanho do plantio, a gente vai aumentando o tamanho da vara. E você tira geralmente o mamão não maduro? Não, o maduro não. O de vez. O que está bom para o começo. Porque o maduro, normalmente, ele já vai estar frágil. E aí amassa com facilidade. E se cair também, estragar, está perdido? Já perdeu. Foi para o chão, perdeu. Você vai mostrar para a gente, vamos mostrar aqui o Fernando Dimas, nosso negrafista, que ali já tem mamão amarelando. Amarelando. Ponto de colheita. Esse aqui já está no ponto de colheita. Vai amarelando. Isso. Geralmente, vamos ver como é que é a técnica. Você faz empurra. Empurra ou no talo. Ó. E tem que aparar, é? Tira, apara. Já tem um outro colega que está esperando no carrinho com a caixa, que a gente já joga para a caixa para ir arrumando. E se você não conseguir aparar? Se ele estiver nesse estágio de maturação, não tem problema. Agora, se ele já estiver mais maduro, sim, aí perde o mamão. Eu vou acompanhar. Vamos acompanhar. Eu quero ver você tirar mais um. Vamos aqui, Fernando Dimas, vamos dar uma caminhada. Vamos ver se ele é bom de aparar novamente. Opa! Já está treinado, né? Aqui dificilmente cai, mas cai, mas dificilmente cai um. Usa uma mão para empurrar uma mão e outro para segurar. Já está esperando para aparar uma mão. Neste vai e vem, quantos por dia? Rapaz, são na média aqui, quando está no auge aí, a gente tira 40, 50 caixas dia. Ah, tá. E esse está aí num ponto mesmo bastante comercial. Isso. Ele está no esquema aqui para o comércio. Deixa eu pregar aqui. Vamos ver qual é o peso dele. Aqui daria o quê? 300, 400 gramas? Uns 400 gramas. É o ideal. E o ideal seria isso aí. Mais ou menos três mamões para dar um quilo é o ideal para o aceito mesmo, o aceito no comércio. Principalmente para restaurante, porque ele é mamão assim. Isso. Mamão muito grande, não. Se ele for muito grande, o pessoal não gosta. O consumo é mais fraco. Isso que ele fica aqui, mamão assim, é porque aquela pessoa quando abrir, comer todo, né? Isso. Porque se é um mamão muito grande, vai deixar na geladeira, às vezes estraga uma parte, outra, e aí o pessoal dá preferência a um mamão que seja umas 300 gramas por volta. Vou lançar um desafio. Vamos lá, Fernando Dimas, acompanha aqui. Quero ver se ele derruba mais um e não deixa cair. Vamos ver. Olha lá. Olha, gostei. Opa! Olha aí, o cara é bom, hein? A gente vai aprendendo, né? Conforme o tempo vai passando, vai pegando a prática. Ah, ainda bem. Agora derruba, porque eu vou ver se eu pego. Vamos para cá. Vamos lá, vamos ver agora, hein? Consegui! Não passei vergonha, não. Não, não, passou não. Já vai ser aprovado. Daqui a pouco ela vai ser contratada aqui na roça. Já tem emprego aqui também. A técnica também, me parece que eu fiz isso, é seguir um pouco a queda. Isso, você tem que tentar amortecer a queda que facilita para pegar o... Passei no técnico. Isso. No perito irrigado de lagarto, a expectativa é de uma produção média de 16 toneladas por hectare. Seu Edélzio, há quase 10 anos, cultiva mamão. E desta vez, ele fez três lavouras, com 350, 500 e 700 pés. Edélzio, você já está há quase 10 anos cultivando mamão. Vale a pena? Vale a pena. O mamão vale a pena. Só que é trabalhoso, né? É muita doença que tem e aí a gente tem que estar sempre cuidando. Tem que ter muito cuidado mesmo. Se não tiver cuidado, não produz, não. Você tem aqui, basicamente, três lavouras de épocas diferentes. Diferente. Três lavouras de épocas diferentes. Tem um que já está terminando, tem um outro que está começando a colheta e tem um outro que ainda não está colhendo, que é esse daqui que está novinho ainda. Esse daí tem 4, 5 meses. E o mamão tem sido de qualidade? Mamão de qualidade. A gente procura manter mais a qualidade do que a quantidade. Porque se você planta muito aí, não cuida direito, não tem qualidade. Tem comprador certo? Tem comprador certo. Eu vendo tudo para um rapaz só aqui no Lagarto. Tudo que eu tenho, ele pega. Você agora pretende tirar quantas toneladas nessa fase? Rapaz, eu não sei. É difícil da gente calcular isso daí. É muito? É, é bastante. Porque tem uma área ali que está terminando que eu já tirei uma faixa de mil caixa. Mil caixa, se for calcular 30 quilos, vai dar 30 toneladas, né? É, é bastante. Mas aí tem o outro, que é mais novo. Mas eu não tenho, assim, precisamente, eu não sei quantas toneladas, não. Dá para botar um dinheirinho no bolso, não? É difícil, não é? Sobra alguma coisinha, né? É, mas é muito pouca coisa. Porque o que... Você reinveste, né? É, é isso, é isso que acontece. O que a gente vai pegando, vai reinvestindo de novo na lavoura. Vamos abordar agora as técnicas para o plantio do mamão. Veja que esse terreno está sendo preparado para mais uma lavoura. William, aqui o produtor utilizou o esterco de gado. Isso é adequado? É adequado. Eu vou falar no início do preparo do solo. Para você ter uma cultura com um bom desenvolvimento da cultura do mamão, todas as culturas, no modo geral, você tem que fazer uma análise do solo. Primeiro passo, análise do solo. Depois da análise do solo, você vem para o coveamento. O coveamento tem que ser dois por dois, para a cultura do mamão. Dois metros. É, dois metros. Dois por dois, o espaçamento. Uma cova de 40 por 40. Uma cova de 40 por 40 centímetros de profundidade, 40 de largura. E aí depois você vem, depois da análise do solo, você vai pegar a análise do solo, vai fazer um análise, um contexto. Vai saber quais os produtos que você vai usar, quais os adubos que você vai usar. É super simples, é o clorido de potássio, é o nitrogênio, que pode ser em forma de esterco. No caso aqui, o Naldo optou por esterco de bovino, né? Ele está usando esterco de bovino aqui na cova. Depois, quando faltar 15 dias, para ele vir com a muda de mamão, ele vai entrar com o adubo fosfatado, que é o super simples, e o clorido de potássio. Isso, nós vamos aqui, vou pedir a você para abaixar um pouquinho aqui. Vamos, nós dois aqui, vamos aqui perto. Esse esterco, você vê que ele está molhado, úmido e embaixo está seco. Esse é o procedimento? É o procedimento, ele vai passar aqui no mínimo 30 dias, esse esterco aqui dentro. Ele vai parar de chover, ele vai começar a botar irrigação, para fazer a incorporação desse esterco com molhação. Porque o esterco tem que estar molhado para começar a decompor. Se você colocar uma planta aqui, essa planta vai morrer, porque vai esquentar e vai queimar a raiz da planta. Então, vai ter que ter água para ir decompondo esse esterco. A planta só vem para aqui quando o esterco estiver em fase de decomposição. Aqui então, se continuar chovendo, não precisa, mas se não tem que irrigar. Se continuar chovendo, não precisa. Se parar a chuva, nós vamos ter que botar irrigação aqui para fazer o processo. E aí o plantio, tudo dando certo, pode começar quantos dias a partir de agora? Depois desse trabalho todo aqui, o plantio deve ser em torno de 35 a 40 dias. Além do município de Lagarto, outros produtores também optaram pelo cultivo de mamão nos municípios de Estância, Umbaúba e Tomar do Geru. E olha, uma oportunidade para o homem do campo. Estão abertas as inscrições para assistência técnica e gerencial para a água e indústria. As inscrições serão realizadas até o dia 10 de dezembro. Isso mesmo, Ivaldo. O programa tem por objetivo trazer boas práticas de produção, fortalecendo as atividades e agregando valor aos produtos. Lembrando que a assistência técnica é gratuita e tem duração de dois anos com visitas técnicas mensais. Serão beneficiados 60 produtores de queijos no Alto Sertão Sergipano. Aí você vai ver no próximo bloco, beleza racial, rusticidade e fácil manejo. Estamos falando do gado hindu-brasil, também chamado de o gigante dos ibuínos. Exatamente, Ivaldo. O hindu-brasil é um gado que tem em suas características o que é mais. Ele é mais alto, mais corudo, mais pesado, mais comprido e maiores orelhas, quando comparado com outras raças. Mas este assunto fica para depois do intervalo.